Gente, foi dada a largada para mais uma edição do Rio Preto Country Bus, um dos maiores eventos do segmento que neste ano vai inovar com o primeiro rodeio sustentável do Brasil. Comemorando 25 anos, o Country Bus 2023 promete muitas novidades que vão animar não só a turma do chapéu e da bota. É uma festa que eu faço com muito carinho, sei lá, acho que a gente conseguiu projetar o Rio Preto aí entre as 3, 4 maiores do país. Eu fico muito feliz e esse ano vai ser a festa, pode esperar. Ao todo serão 5 dias de evento com shows e montarias. E neste ano promete inovar com o primeiro rodeio sustentável do Brasil. Através da nossa produção de energia elétrica por combustão de biomassa, que é uma energia renovável, a gente gera certificados de energia renovável que vão ser utilizados para compensar a emissão do evento. Com isso, a gente vai fazer com que o evento do rodeio de Rio Preto seja o primeiro rodeio emissão carbono zero do Brasil. E a ideia é a gente trazer sustentabilidade e incentivar também o negócio de entretenimento a se preocupar cada vez mais com sustentabilidade e fazer do mundo um mundo melhor para os nossos consumidores. Entretenimento que movimenta a economia por meio da geração de empregos e turismo, atraindo pessoas de vários lugares com o terceiro maior rodeio do país. De 12 a 16 de julho, o Country Bulls vai trazer nomes de destaque da música sertaneja. Na quarta-feira, sempre pensando no lado social, que é ajudar o hospital de base, a gente abre com Guilherme Santiago e Israel Rodolfo. Na quinta-feira a gente vem com Ana Castela, que é o sertanejo do momento, é o show do momento com Cleito e Romário, que vem vindo muito forte. O ícone Jorge e Matheus com o ícone Gilmar, que é outro, que vem vindo muito forte. E que a nossa cereja do bolo, que é daqui, que é o Zé Neto Cristiano, grandes amigos e, para mim, uma das maiores duplas do país, com o Denis, DJ, que é um dos maiores DJs do país, e Luan Santana, estamos muito felizes também, que gravou um DVD. As vendas do Luan esse ano, domingo, nunca em 24 anos, a gente teve, faltando 30 dias, com essa quantidade de ingressos vendidos no domingo. Na Arena, o Circuito Roseta deve trazer emoção e contar com atletas renomados, como Rafael Brito, campeão mundial da PBR, no Texas. Vou fazer parte do Country Bus, é um rodeio que todo mundo quer estar. Cada rodeio é um rodeio, cada touro amontado é um touro. Não tem o que a gente fazer, a gente tem que só estar preparado para o que vier. E você está preparado para o Country Bus? Então sim, se Deus tem, vai dar tudo certo. Obrigado. Obrigado.